e fala aí galera galera hoje eu vou mostrar é um prédio onde eu tô trabalhando aqui é eu quero mostrar esse prédio hoje para vocês para vocês ter uma ideia como vivem as pessoas de baixo recursos né é apartamento simples vamos dizer assim né pessoas é um modo mais simples de a maioria todos que estão aqui são aluguel ninguém é proprietário é um edifício onde só aluga e como eu sei que muitas pessoas vão perguntar meu mais ou menos tem uma idéia que é os que moram aqui pagam em apartamento de um quarto mil a mil e duzentos mil e trezentos dois quartos é mais ou menos isso eu vou tentar hoje aqui mostrar um pouco desse prédio que eu tô pintando já tá numa fase quase final e eu vou tentar além de mostrar um pouco do meu trabalho eu vou tentar pra vocês ter uma idéia como são os prédios como que são aonde mora é as pessoas com menos recurso aqui em miami apesar de ser menos recurso o aluguel é caro né é incrível né mas ó essa é a parte do trabalho que já tá quase na parte final só falta agora pintar o piso aqui que é nesse que nós estamos já pintou uma porta pintar umas paredes pintar um teto foi trocado essas varandas varandas novas ó é agora só me coisa que está faltando aqui é a pintura do piso eu vou mostrar pra vocês aqui como que é um condomínio como esse ó tá vendo aqui aqui é onde o quarto o carteiro vem ele deixa as cartas das pessoas que moram aqui aí tá o correio aí né então se você mora em aí tá o número e quem mora no apartamento eles descem aqui para pegar a carta né como praticamente os prédios no brasil também aqui tá lavanderia nesse ter luz é eu pintei ela esses dias o interessante desse trabalho é que não exige muita perfeição tu sabe não é tão não é como você pintar uma casa por dentro sabe são trabalhos que são feitos mais rápido e não tem muito detalhes não sabe mais fácil de se pintar né para quem não é pintor né um cara que é porque que está começando é mais fácil esse tipo de trabalho do que se você pintar dentro de uma casa onde os detalhes são muito bem vistos né olha essas máquinas que de lavar elas trabalham com moeda não você coloca as moedas aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ó você coloca várias moedas aí ó tá 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 depois você empurra elas caem elas caem lá dentro pá ea máquina é começa a funcionar essa é de secar e aqui tá a de lavar que é mesma coisa em alguns prédios já tá mais moderno e tem cartão que você carrega você colocar dinheiro no cartão e aí é uma máquina mais moderna e aí você através desse cartão você pode usar várias vezes sem ter que estar buscando moeda carregando moeda né então é o seguinte aqui ó já foi pintado todas as as paredes o teto de branco e vocês estão vendo a porta também a porta foi pintada com spray é um trabalho mais fino né ó é no qual tem que usar tape tem que proteger a fechadura a é todas as partes que não vão pintado né e agora a única coisa que está faltando é pintar o piso vamos dar um rolêzinho aqui ó chega até assustar um pouco leva olha a parada aqui ó um grade é fios soltos por todo lado assim na parede né roda olhadinha fio e mais aqui na rua também coisa que vocês não vê muito aqui nos estados unidos só olha aí ó olha a fiação para todo lado aqui ó inclusive eu tive problemas praticamente nesse trabalho trabalho quatro pintores eu agora tô eu e um rapaz só mais mas olha só a gente vai para alguns problemas aqui no sentido de que só que a alta tensão ó então são trabalhos tem que ter muito cuidado porque tá vendo essa parte não foi pintada aí mas mesmo ao redor você vê que já pintei quase tudo né ó e tem que ter muito cuidado de você não tocar esses 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 fios aí ó só aqui tá a caixa de eletricidade aqui ó aí meu irmão ó cada cada você tocar qualquer coisa sair é a potência e é muito forte então ela é um trabalho meio perigoso você tem que ter noção com quem tu tá trabalhando quem tá perto de você aqui um acidente pode acontecer em qualquer momento tem pessoas que não tem muita noção e acabam sendo perigoso até para quem tá ao lado também olha presta atenção nos fios aqui ó geralmente esses prédios assim não tem tanto cuidado nesse sentido ó olha os fios aqui ó é como correm pela parede você é muito feio isso né devia ser feito de uma maneira é mais bonita né vamos na rolezinha que precisa ver como que a parte de trás ó as grades estão sendo pintada já tão verão já foi aqui tá raspada agora falta pintar já que começaram ontem ó o outro rapaz tá pintando aqui ó já tá essa esse lado já tem uma mão você vê que não não me assustei aqui você vê que não existe muita perfeição não né ó dá uma olhada nos carros galera galera baixo baixo recurso aqui não aqui tem mercedes tem bmw agora tá mais carros populares aqui mas aqui tem um mercedes bmw estacionado durante o dia mas a gente consegue ver aqui olha aqui ó mais caixas só você vê o rio né assim como é uma falta pintar ao redor aí nessa é bem feio também porque vai vir a empresa é de eletricidade aqui eles vão fazer alguma coisa e parar a eletricidade por alguns minutos para nós podemos é terminar de pintar aí ou a outra opção vai ser usar a máquina de spray aí de longe né jogando pintura aí que essa vai ser a última opção se caso eles não vierem né inclusive tem uma janela lá em cima lá que nunca foi arrumado né pela companhia anterior que trabalhou aqui porque para para não subir aí é muito perigoso você não pode nem se aproximar muito desses cabos aí né é principalmente o cara que é um pintor que não tem muita noção de eletricidade né não é bom tá caminhando aí qualquer qualquer coisa você esquece aqui mesmo no momento de pintar isso que está muito concentrado porque a mesma vara que está usando para pintar tudo isso é você pode tocar né um eu fui que fiz toda essa parte aqui com muito cuidado e muita concentração porque às vezes dá até medo de mandar outra pessoa fazer e acabar acontecendo qualquer coisa não é são três edifícios né ó dá até um pouco de medo é grave o grave lá em cima vai até o teto aos fios aqui ó que feio que você vê ó são muitos fios por lá de fora são edifícios antigos né ó então isso aqui como que dá um pouco de de estraga um pouco a ave a polui um pouco a visualização né ó cada portinha dessa é um um apartamento ó alguns são de um quarto outros são de dois é uma grande sobe aqui vou mostrar o piso de cima para vocês verem como que é também né não subir as escadas aqui que vão ser pintada também né vai vir aqui a pintura de é nisso que a gente tá bom ontem foi lavado já e agora uma coisa que falta olha esse é o piso de cima outros apartamentos aqui os apartamentos de cima vocês vão se eu vou mostrar ali fora para vocês eles têm um balcão né pequenininho e os e eu de baixo também tem uma uma sacada ali que até facilita pessoas que vem com o carro entrar com as compras coisas assim olha aí ó muito fio ó chega até um pouco de medo né essa é a vista daqui ó e olha aí embaixo aí a gente vai passar do lado dele é um bmw branco né você vê que não é tão baixo recursos não é ó é isso é o simples né que eu quero explicar para vocês isso é o simples aqui de miami isso seria é um prédio simples são isso é mais simples que você pode morar depois disso seria como casas é essas casas rodantes né casa trailer ou trailer como vocês queiram dizer e e mas praticamente é isso seria o mais baixo sempre os pés são parecido dependendo do bairro é o que muda um pouco e às vezes é tem bairros tem um edifício igualzinho esse e o bairro é bom né aí é um pouco mais caro e tem indifício como esse bairro péssimo zé olha e esses corredores aqui que dá mesmo não parece que vai chegar alguém assim ó vou ficar até quieto não faz de conta que está vindo assim né ó aí você vem daquela olhada assim ó e aí você caminha assim ó assim silêncio sai para ninguém vai ser daquela olhada para trás assim ó tá ligado para ver se não tem ninguém em silêncio assim ó e aí você chega aqui vai abrir não abre ó tá você olha pra lá colocando mesmo na galera aqui não precisa ter medo não vocês vão perguntar onde eu tô tô na cidade de norte miami é na parte norte de toda miami já quase no final é não dá um rolês eu vou mostrar onde eu jogo o lixo aqui ó aqui é meio que vocês vão voltar assim ó é tudo meio sujo ó o chão ó tá vendo as pessoas mesmo que mora aqui ó ó o bmw que eu falei aí ó sabe só tem todo tipo de carro aqui não olha aqui onde eles jogam lixo todo mundo que mora tem que vir aqui jogar o lixo aqui ó então o caminhão do lixo vem leva não existe um quartinho para jogar nada não tem que vir todo mundo aqui jogar nessa lixeira aqui é aqui tá chegando a galera agora mas por que mas por que oi esse cripo era me e a câmera ela fala em português a estamos aqui falando português para toda a la gente de brasil não somente para gente de brasil mas Mas o Cristo que está seguido Como está o Cristo com o olho? Está assim Com o olho cerrado Não olha nada do samba que está passando abaixo Está vendo a festa Olha, faça uma narrativa de futebol em português Como é a narrativa de português? Como é? Como é que falam os brasileiros? O último pedaço Agora Ele Tapou o tafarel Tapou o tafarel Bom galera Vou trabalhar agora Chegou a hora aqui do De trabalhar E Vou deixando vocês aí Espero que tenham gostado dos vídeos Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo Um abraço E tchau 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 Tchau